De volta com o TVC agora desta quinta-feira e agora eu quero falar pra você disso aqui, ó. MS Cap, deixa eu fechar aqui no Ricardinho aqui, ó. MS Cap Região é um título de capitalização onde você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda pode ganhar muito. Neste final de semana, 120 mil reais. Volta pra cá, diretor. Pode voltar pra cá, porque eu falei pra vocês que eu tinha 120 mil dicas, né, pra você ficar feliz. Agora, a parte triste dessa história toda, porque esse 120 mil vai vir pra mim. Porque, meu amigo, ó, conta comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Depois eu vou pegar mais uma com a Bianca pra fechar dez. Ah, Israel, você tá ostentando só porque você... Não, filho. Cinco reais. Cinco reais, você ainda pode ganhar 120 mil reais. Cinco reais, detalhe, tem três prêmios. Tá bom, eu vou ser bonzinho. Ó, tem um prêmio de cinco mil, o primeiro prêmio é de cinco mil, o segundo também é de cinco mil e o terceiro de cinco mil. Então, a gente vai dividir esses prêmios aí, tá? Tá, Mari Verdano, você vai ganhar também. E sem falar, na rodada da sorte, que você pode ganhar mil reais. Olha, cara, então presta bem atenção. Sabe aquele vintão que você tá guardando ali pra gastar com besteira? Pra tomar aquele Guaraná lá do mal? Não gasta, filho. Vai num ponto de venda aqui em Três Lagoas e compra o seu MSCAP. Lembrando que a renda é revertida para o tratamento das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muito. Essa semana, por apenas cinco, meu irmão. Cinco, o prêmio hoje, deste final de semana, é de cento e vinte mil reais no quarto prêmio. E mais três prêmios, como eu já falei, de cinco mil reais cada. O MSCAP é regional, por isso, muito mais fácil de ganhar. Gente, cinco mil reais, hein? Concorre a dupla chance, inclusive no sorteio do último domingo, duas pessoas de Três Lagoas foram, aí ganharam. A Lazy dos Santos, de Brasilândia, ganhou mil reais no giro da sorte. E ele, ah, moleque, tá aqui, vem comigo, vem aqui, vem aqui. Tá aqui, ele aqui. Grande Bruno, cem por cento, ganhou dez mil reais. E aí, Bruno, qual que foi a emoção de ganhar dez mil reais num domingo, assim, num tapa? Tava nem acreditando, eu tava trabalhando, né? Aí minha irmã, ele tinha ligado pra mim. Aí foi só emoção, minha mãe tava junto comigo, ele também. Você é morador de onde? Sou lá do São Carlos ali. E aí, já tinha ganho já algum prêmio? Não, mas toda semana eu tô... Toda semana tá comprando? Toda semana eu tô comprando pra tentar conseguir. Eu ia perguntar pra você, o que que você ia fazer com esse dinheiro? Mas a patroa tá ali atrás, sorridente, assim, falando, ô, que delícia. Vai pra ela mesmo? Ah, tem que ir um pouquinho, né? Esse não vai passar frio. É, tá vendo frente frio aí, hein? Bom, agradar bem a patroa, porque se não... Mas olha só, gente, o Bruno está aqui justamente pra você, que fala, ah, não acredito, ah, isso aí é balera. Rapaz, isso aqui eu compro, isso aqui eu comprei, pra mim, porque realmente Três Lagoas tem dado sorte e ganha. Inclusive, a Fiat Toro veio pra cá, prêmios em dinheiro, já comprou dessa semana? Pô, tem que reservar, deixar pra conseguir de novo, né? É, beleza. Pode desistir. Beleza. Parabéns, Bruno. Porque agora, deixa eu conversar com o Seu Antônio. Seu Antônio, deixa eu vir pra cá. O Seu Antônio é o vendedor da sorte. É isso mesmo, Seu Antônio? Onde que é a sua banca que vende o MSCAP? Então, eu tenho uma lojinha lá na rua Yamaguchi, 1575. Ó, o endereço. No São Carlos. Ó. E eu tenho vendido também, eu trabalho com ervas de tereré, garapa e outras coisas mais. E chegou também o MSCAP, pra ajudar, né? Esse título é muito bom, a gente compra e tem vendido bastante, a gente acredita. Já vamos aproveitar aqui, Seu Antônio. Vamos fazer o merchan da loja de tereré, da erva mate, com qualidade, na Yamaguchi, Canquite, lá no bairro São Carlos. Como que é o nome da loja? Tony Ervas. É, Tony, Ricardinho, passa lá e pega. O nome da sorte. Passa lá, depois pega lá uma de curupi pra nós lá, tá bom? Ó, Seu Antônio tem erva e também o MSCAP. Deu sorte? Deu sorte. É o primeiro ganhador lá da sua loja? É o primeiro e tem mais. Põe a mão aqui, então. Põe a mão aqui. Pronto. O segundo sou eu. Seu Antônio, parabéns. Na loja é pequente. Brunão, parabéns. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Pra comprar aí o seu MSCAP, porque é só do Mato Grosso do Sul, 120 mil, tem prêmios de 5 mil, mais o giro ainda de mil reais. Ó, domingo, transmissão ao vivo aqui na TVCHD, às 9 horas da manhã. E detalhe, tava conversando com a Bianca aqui, assim que já sai o nome do vencedor, o próprio pessoal lá da MSCAP já liga informando. Opa, Seu Israel Espíndola, sou eu. Acaba de ganhar 120 mil. Aí, meu amigo, jupiar vai ser pequeno. Calma, tá caindo, tá... Calma, a mãe do Brunão ficou nervosa ali. Não vou dividir não, filha. Já ganharam 10 mil. Ó, Domingão, tem sorteio aqui na TVC, então, da MSCAP. Tem ponto de venda em qualquer lugar, não tem nome, Bianca? Tá. Mais de 200 pontos de vendas aqui em Três Lagos. Já pensou se a gente aqui de Três Lagos arremata tudo? Bora comprar, então. Boa sorte e até domingo. Seu Antônio, pode sair por aqui. Muito obrigado pro senhor. Muito obrigado. Brunão, faça bom uso do seu dinheiro.